Se você é um dos que ficaram insatisfeitos com os bugs, problemas técnicos e demais outros erros encontrados no GameState of Decay 2, saiba que seus problemas podem ter sido resolvidos. Acaba de ser disponibilizada uma pequena atualização de 20 GB. Isso mesmo, 20 pequenos GB para a correção desses e outros problemas encontrados. A atualização se dá automaticamente no momento do login e não afetará nenhum save game anterior. O update traz melhorias na estabilidade do jogo, nos elementos multiplayer, ajustes na jogabilidade, aperfeiçoamento na interface de jogo, no sistema de colisões e correções de problemas que não permitiam a conclusão de certas missões. Uma das principais reclamações que ocorreram em relação ao jogo foram os bugs que lembravam muitos do primeiro jogo das gerações anteriores. Resta agora torcer para que todos os bugs tenham sido resolvidos nesse patch e tentar retomar o ânimo do hype que se criou antes do lançamento do jogo. A lista original em inglês que detalha todos os erros corrigidos pode ser acessada clicando no link abaixo na descrição do vídeo. Apesar de ser uma atualização gigantesca, parece que a produtora deu ouvidos aos jogadores que fizeram coro na web e trabalhou com rapidez e respeito para que seu game retomasse a preferência dos jogadores ao redor do mundo. A seguir alguns exemplos dos bugs que supostamente foram corrigidos. Música 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 Música